Te ver assim tão perto Me deixa às vezes indeciso Se vou me entregar, vou tudo largar Correr o risco Te ver todo dia só faz aumentar o meu vício De te conquistar, querer te tocar Entrar no teu mundo um dia Te ver assim tão perto Me deixa às vezes indeciso Se vou me entregar, vou tudo largar Correr o risco Te ver todo dia só faz aumentar o meu vício De te conquistar, querer te tocar Entrar no teu mundo um dia Essa noite não termina antes de eu saber Como te conhecer Essa noite não termina antes de eu querer A lua sabe o que Te ver assim tão perto Me deixa às vezes indeciso Se vou me entregar, vou tudo largar Correr o risco Te ver todo dia só faz aumentar o meu vício Te conquistar, querer te tocar Querer te tocar, entrar no teu mundo um dia Essa noite não termina antes de eu saber Como te conhecer Essa noite não termina antes de eu querer A lua sabe o que A lua sabe o que Não termina antes de eu querer Essa noite não termina antes de eu querer Como te conhecer Como te conhecer Essa noite não termina antes de eu querer A lua sabe o que A lua sabe o que A lua sabe o que O vício de tente conquistar querer você O vício de tente conquistar você